Estou sem a minha viola, mas aqui é uma homenagem que eu estou fazendo. Nosso rei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não consegui nada do Lula, mas muita gente ganhou. Mas mesmo assim, Lula, eu te amo, o Brasil te ama. No dia que nosso Lula se entregou para a Federal, eu vi na televisão, só não me lembro o canal, muita gente adoeceu e foi parar no hospital. Chorou nossa capital, Teresina e outras mais. Chorou Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Presidente igual ao Lula, o povo nunca vê mais. Chorou moça e rapaz, também a filha caçula. O que ele fez de errado, Jesus Cristo dissimula, que não tem um presidente perseguido igual ao Lula. No dia que nosso Lula da presidência saiu, o desemprego aumentou e o dinheiro sumiu. E a crise tomou conta de todo nosso Brasil. Quem ganhava mais de mil, hoje não ganha nem cem. Quem andava de carro novo, está andando de trem. Só Jesus pode dar jeito no desmantelo que tem. De Lulim eu quero o bem, isso eu não posso negar. Porque antes dele o Brasil vivia de Deus a dará. Mas todo político bom o povo manda matar. Por aqui vou terminar, mas no derradeiro verso. Lá dentro da prisão o Lula tenha sucesso. E do povo nordestino e do sul eu me despeço. Tchau.